Aqui, 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 aqui Vai sentar por cima, por cima, por cima, tu dica, relaxa e fique bem sentar bem, estigar bem, rebolar bem, eu sei que tu gosta bem, vem. Novinha, 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 tão linda, meu peru da TNT. Sei daqui que eu vou detonar, o Samuca faz elas dançar. Ela tá dançando e nós olhando, o Samuca lança pra elas, posa no bloco das meninas que essa pega, posa no bloco das meninas que essa pega, dança, pega. É o Samuca que manda e faz elas dançar, quando ele coloca, faz ela delirar. Olha o líder chegando e ela se enlouquece, quando escuta o pontinho, ela zebola, sobe e desce, desce, desce. Quando for a de vídeo, tu desce, desce, todo for a de vídeo, tu desce. Samuca, vídeo, tu desce, desce, pega. Na rua, vídeo, tu desce, 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 desce. No baile, ela me impressiona, na rua, tá com as amiguinha. E aí, DJ Samuca, vou ter que agir, hein? Vou passar um peru, cara, pera, 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 pera. Paralho, você não dá uma venta, hein, tipo, não, hein?